Vídeo de hoje, eu montei cinco looks que eu costumo usar pra ir pro escritório, eu gosto muito de ver esse estilo de vídeo pra me inspirar, pra ver onde as pessoas compram as peças de roupas, então eu resolvi trazer aqui pra vocês, são looks fáceis, tá, que vocês conseguem achar as peças aí em lojas de departamentos, Zara, Renner, C&A, então eu espero muito que vocês gostem e bora agora mostrar os looks. Primeiro look, bem skin mulher corporativa, né, eu gosto muito dele, já usei algumas vezes pra trabalhar, principalmente essa camisa da Zara, que é super coringa, essa estampa dela, risca de giz, tá muito em alta, eu comprei ela na coleção passada, mas eu sei que tem uma nesse estilo nessa coleção, tem também na C&A, na Renner, nessas lojas de departamento tem bastante, porque tá em alta, eu amo usar ela, fica mais larguinha assim no corpo, então eu gosto de combinar com uma calça que fica mais justa, eu sempre dobro as mangas, porque eu acho que fica mais delicado, sabe, e aí eu nunca uso ela sozinha, por baixo eu coloco normalmente um bode, tá vendo, então se abrir um botãozinho ou ela descer um pouco, não vai ficar vulgar, não vai mostrar nada mais e nem ficar decotado, por isso que eu sempre tô com o bode por baixo, atrás ela é assim, igual a frente, e eu coloco ela por dentro e solto um pouquinho. Na parte de baixo, eu tô com essa calça lá da Cider, que se eu ainda tiver o link dela, né, se ela tiver disponível, eu vou colocar aqui pra vocês, porque eu acho ela perfeita, no começo eu me incomodava muito, que ela é mais curtinha assim, não sei se dá pra perceber, eu tenho 1,65, mas, não sei, hoje em dia eu acho ela moderna, bonita, o caimento dela fica muito bonito no corpo, olha só, ela é mais apertadinha, mas ao mesmo tempo não marca, o tecido dela é grossinho e tem os dois bolsos aqui na frente, é nesse tom de cinza escuro, que combina com tudo, peça assim um pouco mais viva, né, então esse azulzinho, mas também com preto, branco, cinzinha, se você quer um look inteiro assim, de uma cor só, mais monocromático, e aí nos pés, o meu loucacinho da Arezzo, eu tô simplesmente apaixonada nele, esse eu acho que eu ainda tenho o link, muito confortável, perfeito pra trabalhar, ele tem esse saltinho aqui, mas não machuca o pé conforme você vai, passando aí o longo do dia no escritório, e eu gosto quando tem esse saltinho, porque não me dá dor na coluna, quando o sapato é muito, muito reto, às vezes no final do dia eu tô com uma dor na coluna, não sei vocês, mas eu sou um pouco assim, e aí de acessórios, eu costumo sempre colocar os mesmos, então vários anéis, eu tô com três, essa pulseirinha minha aqui, ela é lá de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, e eu sei que é assim, ela não combina quase nada com esse look, mas eu gosto de ter ela sempre comigo, quando eu saio, é o meu objeto de proteção, então eu uso ela, e aí brincos, eu tô numa onda de tentar usar um brincos um pouco maiorzinhos, eu acho que dá um charme pra esse look mais sério, então eu coloquei esse aqui de flor, é lá da Morana, Nossa, eu amo ele, e os anéis, esse daqui é da Pandora, e o resto é o AliExpress. Os acessórios, eu vou manter o mesmo, tá? Só vou mudando mesmo o look. Segundo look, e eu estou novamente com uma calça de alfaiataria, eu acho que dos cinco looks que eu escolhi pra vocês, que eu normalmente uso pra ir pro escritório, quatro são com calça de alfaiataria, porque eu acho elas mega confortáveis. Você fica lá o dia inteiro sentado, nessa posição, e aí se a calça fica pegando aqui em você ou na cintura, eu acho muito ruim, a pior coisa do mundo é você ficar desconfortável numa posição que você tem que passar muitas horas, né? Então, as calças de alfaiataria pra mim são tiriquedas, eu adoro comprar, e utilizo não só pra trabalhar, viu? Porque eu acho que às vezes elas combinam com looks assim, ai, um almocinho, ou ir numa cafeteria, acho super bonito. Enfim, essa calça, ela é lá da Zara, gosto dela, tem um tonzinho mais claro que a minha outra que eu tava usando, né? É um bege um pouco puxado pro rosinha, mas assim, bem pouquinho mesmo. Eu amo porque combina com tudo, e ela, diferente da outra, já é mais compridinha, eu gosto de usar com salto, e sempre que eu vou com salto pro escritório, é um dia que eu sei que eu não vou andar muito, tá? Mas mesmo assim, eu gosto de comprar saltos grossos, gordinhos, sabe? Largos, porque não dói minha coluna. Gente, salto fino, pra me dar dor no pé e na coluna, é assim, dois segundos. Eu só uso salto fino em festa, e olhem lá. Então, pra trabalhar saltos mais larguinhos, eu compro muitos meus na Arezzo e na Corello, porque eles duram horrores, não descascam, então eu recomendo, dá pra você usar bastante. De cinto, eu tô com esse aqui da Renner, eu comprei ele em um trio, que vem preto, caramelo e bege. Gente, maravilhoso, eu vou colocar o link pra vocês, porque valeu super a pena, eu paguei acho que 99 e vem os três. E eu gosto de colocar, às vezes, cintinho no look pra dar uma acenturada, sabe? Porque essa calça em si, ela fica bonita na cintura, mas eu gosto quando fica mais acenturadinho ainda, principalmente porque eu tô com uma camiseta por dentro, né? E essa daqui, é a que eu tô de camiseta, ela é lá da Zara. Eu gosto dela porque ela tem esse babado, eu acho que é o charme que ela dá no look. E ela é mais assim, apertadinha no corpo. Amo, 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 mas raramente eu vou sem nada por cima, a não ser que esteja um calor assim, sei lá, de 38 graus. Eu coloco, então, uma jaqueta. Gente, tem uma menina no meu time, que ela também vai às vezes de jaqueta, e eu falo que a gente fica para de vasos, porque as jaquetas são super iguais. E aí, eu gosto de colocar a jaqueta com esses looks mais formais, porque eu acho que dá uma quebra, tira ele ser tão formal. Eu trabalho na área de marketing, então não precisa, não tem dress code, assim, para ir mega formal. Eu que gosto mesmo. Então, às vezes, eu coloco a jaqueta. Olha como fica bonita, gente. E aquece, né? Porque a jaqueta é super quentinha. Terceiro look, e essa blusa aqui apareceu no meu vídeo de comprinhas que eu gravei para vocês. Eu estou apaixonada nela. Ela é da C&A, ela é gola alta, tá? Então, ela fica mais quentinha, assim, no corpo, até porque o tecido dela também é tricô. Mega confortável. É mais larguinha, então, quando eu coloco para dentro, eu puxo um pouquinho para ficar sobrando. Eu adoro quando fica nesse estilo. A manga dela é um pouco mais compridinha. E ela é estruturada, não é uma blusa fina, sabe? Um tricôzinho muito fino. Então, não fica marcando a peça que eu estou por baixo. E apesar dela ser simples, assim, numa cor só, né? No caso, preta, é elegante. Eu amo ela, gente. É coisa mais linda. Inclusive, eu estou pensando em comprar... Eu acho que ela tem mais duas outras cores, que é creme e branco. Eu acho que eu vou comprar a creme, viu? Que eu amei ela. Muito confortável, tecido muito gostoso. E aí, na parte de baixo, eu estou com essa calça vinho. Ela é lá da Renner. Não sei se tem ela, porque eu comprei numa baita promoção. E ela fica linda no corpo também. Eu gosto bastante. Está um pouquinho amassada, tá? Mas vocês não reparam. Ela tem esses bolsos aqui na frente. A única coisa que me incomoda nela é esse cinto que vem com ela. Dá pra tirar, tá? Mas eu quis mostrar o look com ele. É que conforme você vai andando, aí se movimentando, esse daqui vai... Ó, ele vai ficando assim. Está vendo? Que ele não fica muito no lugar. E aí, isso me irrita um pouco. Então, às vezes, eu uso ela com outro cinto, não com esse, tá? Mas é só um detalhezinho que eu queria mostrar pra vocês. Nos pés, novamente, eu estou com mocassim. Eu ia colocar uma mule, mas em dias que eu estou com mais friozinho, né? Então, tá aí fazendo temperaturas baixas, mule, eu passo frio no pé quando é aberto atrás. Então, eu coloquei nesse look mocassim. Esse é o da Arezzo que eu mostrei pra vocês. Confortável, né? E aí, claro, um casaquinho. Vamos fazer um minuto de silêncio pela perfeição que é esse casaco da Zara? Eu estou amando ele. É super confortável, você consegue se movimentar aí, né? Não fica presinho em você. É nesse tom de azul marinho que está super em alta. E combina muito com vinho. Que, aliás, também é um tom que está em alta, viu? E eu gosto dos dois. Acho que fica bonito. Compõe o look. Esses botões dourados dele fazem toda a diferença. E aí, normalmente, eu gosto de deixar presinho o primeiro botão e o resto solto. Mas dá pra você usar assim ou assim mais larguinho, né? Tudo aberto. Aí vai do seu estilo. Mas ele é perfeito, gente. Eu tenho o link dele. Eu vou colocar aqui pra vocês. Quarto e último look com calça de alfaiataria, tá? Nesse look, eu estou com essa blusa da Shein, que eu juro. Se você me segue no meu Instagram e vê os looks que eu posto pra ir trabalhar, você sabe que essa blusa aqui é o meu amor. A minha queridinha que eu mais uso. Porque ela é mega confortável e estilosa. Eu comprei ela na Shein. Inclusive, eu tenho ela de uma outra cor, de tanto que eu gosto do modelinho dela. Tem aqui, ó, uma golinha mais alta, mas é bem assim, singela, escondidinha. E dá pra você usar tanto no inverno quanto no verão, porque não esquenta tanto. A manguinha dela é nesse estilo mais curta. E ela é uma blusa totalmente fechada e mais larguinha no corpo. Eu amo, gente, sério. Se vocês... Eu vou tentar achar o link, eu acho que ainda tá disponível. Se vocês virem ela, comprem. Eu peguei num tamanho maior, porque uma vez eu comprei a S dessa e ficou muito apertada no meu corpo, marcando tudo. E aí, eu não consigo usar pra trabalhar. Eu uso pra sair, olha lá. Então, eu gosto assim, mais soltinha, porque não marca nada. Mas o tecido dela é bem bom, viu? Porque eu já devo ter lavado ela mais de 30 vezes e tá aqui, ó, intacta. De calça, eu tô com essa faiataria da Zara. Eu adoro calça cinza e as variações do cinza. Essa daqui é bem clarinha. E diferente das outras, ela é muito larga no corpo, o que eu amo. Eu acho que dá um super charme no look. E aí, pra ela ficar mais acinturadinha, eu coloquei esse cinto, que também é da Shein, viu? Ele tem esse douradinho aqui nele, que eu acho um charme. Gosto pra caramba. E aí, deixa o look mais bonitinho, ó. Tem os bolsos aqui nas laterais, a calça. E aí, nos pés, mule. Mule com detalhe dourado, pra combinar com o cinto e com os acessórios. Eu gosto bastante desse mule. Eu comprei ele uma vez lá na C&A. Eu acho que ele é da Via Uno. E é muito confortável, muito bom. Só uma coisa, né, que ele tem assim, ó, o solado 100% reto. Tem um saltinho de nada, gente. Mas às vezes isso pega na minha coluna e dói um pouco. Mas tudo bem, é só eu não ficar andando o dia inteiro, que não tem problema. E aí também eu levo o casaquinho. Novamente, casaco da Zara. Esse daqui já é mais clarinho, de veludo. Os casacos da Zara são perfeitos, porque eles duram muito. Gente, eu tenho esse há anos. E ele parece novinho. A única coisa nele que me incomoda às vezes é que os botões são os detalhes em prata. E eu tô com tudo mais ou menos detalhe dourado, né? Mas tudo bem, vida que segue, né? Eu misturo mesmo assim. No dia a dia a gente mistura. Não tem como ficar padronizado tudo, né? Principalmente indo pro trabalho de manhã, sete da manhã. E aí eu gosto de colocar ele. Na hora do almoço eu costumo tirar, né? Porque faz um calorzinho. Mas durante o dia e até pra ir até o escritório é bom estar agasalhada. Quinto e último look. Eu escolhi um um pouco mais informal, porque eu tô de calça jeans. Eu sei que tem empresas que fazem casual Friday. E tem empresas como a minha que não liga se você for de calça jeans, por exemplo, todo dia, tá? Como eu falei pra vocês, a minha área é bem tranquila, que é a de marketing. E aí eu coloquei essa calça jeans. Ela é aquela estilo reta. Eu gosto dessa porque é confortável, né? Não fica muito apertada no meu corpo. Então se eu ficar o dia inteiro sentada, eu sei que não vai me machucar em nada, nem me apertar. Por cima, eu tô com essa camisa da C&A, que eu estou apaixonada nela. Eu amei que eu comprei nesse tom de azulzinho claro. Eu ia apostar no branco, mas eu falei, Fernanda, muda um pouco. E aí eu fui nesse tom de azul claro e gostei bastante. Tem o bolsinho aqui, né, na lateral dela. Eu dobro sempre a manga. E o que eu gosto é que tem esse detalhe aqui, né, no botãozinho que dá pra você deixar preso. Assim não fica escapando. E as duas ficam no mesmo comprimento, né? As duas mangas. Ela é assim, ó, um pouco transparente. Então eu sempre coloco on body. No meu caso, hoje, essa daqui é uma regatinha, né? Das áreas fininhas, gente. Mas qualquer regatinha serve, viu? Então eu coloco por baixo. Porque se você colocar só o seu sutiã, vai mostrar que ela é bem assim... O tecido bem fininho. De cinto, eu tô com aquele da Shein. E nos pés, sapatilha. Agora eu voltei a amar sapatilhas. Eu acho a coisa mais linda. E principalmente um look, assim, pra ir pro escritório. Combina demais, né? Ela é da Arezzo. É naquele estilo sapatilha mais bailarina. Então o finalzinho dela é mais retinho. Tem o lacinho nela, ó. Bem delicadinha, né? Aí eu amo. Ela tem a base aqui reta, mas tem um saltinho bem, bem de leve. E aí isso já ajuda a não me dar uma dorzinha na coluna se eu andar muito. E esse, então, é o último look. Esse, então, foi o vídeo com os looks. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se quiser que eu grave mais, também pode escrever que eu gravo. Eu gostei desse estilo de vídeo, de mostrar um pouco as minhas peças. Normalmente eu só posto stories no Insta, né? Mas aí às vezes não dá pra ver direito os detalhes. Então gravando eu acho que dá pra ver mais. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau!